O mapa da violência no Brasil mostra que um milhão de pessoas morreram no país vítimas de arma de fogo entre 1980 e 2014. O levantamento feito pelo Ministério da Justiça revela ainda que em 95% dos casos os crimes foram intencionais. Isso porque o uso de armas é restrito no Brasil. No sul do país, um advogado usou o argumento que trabalha em uma profissão de risco e tentou tirar o porte de arma. Ele foi barrado pela justiça. Felipe é mais um entre milhares de brasileiros que já foram vítimas da violência. Eu vi já assalto em casa, mas é algo que deixa o cidadão de bem atordoado. O mapa da violência, levantamento feito pelo Ministério da Justiça, aponta que a maior parte dos homicídios no país é cometida por uso de armas de fogo. Mas para o André, que é segurança, a arma é uma necessidade de trabalho. No meu caso, eu não conseguiria trabalhar na minha função sem ter o porte de arma. Eu faço buscas e apreensões, trabalho com valores do Estado, do governo, da República. Então, no meu caso, é indispensável. Ele tem o porte desde 2007 e esta é a quarta vez que ele pede a renovação do documento à Polícia Federal. E para conseguir, o candidato passa por um rigoroso processo. O uso de armas de fogo no Brasil é restrito. Desde 2003, o Estatuto do Desarmamento proíbe o porte em todo o território nacional. A lei concede o direito apenas em alguns casos. Para os integrantes das Forças Armadas, promotores, magistrados, agentes penitenciários, além de funcionários de empresas de transporte de valores, fiscais do Ibama e auditores da Receita Federal. O documento é concedido pela Polícia Federal e tem validade de cinco anos. Mas é necessário que o interessado comprove ter aptidões psicológica e técnica para manusear a arma e necessidade efetiva do porte. Não é um documento permanente, não é uma autorização para o resto da vida da pessoa. Então, ela exige que de tempos em tempos tenha que refazer todo o pedido, pagar todas as taxas novamente, mostrar que está em condições psicológicas, mostrar que não perdeu a habilidade, que sabe manusear uma arma. Para tentar conseguir o porte de arma, mesmo não estando no grupo, que tem autorização por lei, um advogado aqui de Porto Alegre recorreu à Justiça. O profissional alega que atua em situação de risco, com clientes que devem para agiotas. Ele registrou a compra de uma arma, passou por todos os procedimentos, mas foi barrado pela Polícia Federal. Na primeira instância da Justiça, o pedido de porte foi negado. O advogado, então, recorreu ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região. O que motivou a solicitação do porte de arma de fogo é uma situação aflitiva, que é vivenciada por muitos advogados do nosso país, que lidam com situações de ameaça, que lidam com situações de agressão, ou com risco de lesão à sua integridade física. Mas o desembargador que analisou o caso, Luiz Alberto Dazevedo Orvai, manteve a decisão. O magistrado entendeu que a advocacia não é um trabalho de risco. Este especialista em segurança diz que o problema é que as armas no Brasil estão em mãos erradas. Hoje, a grande maioria das armas disponíveis no Brasil são armas ilegais. Então, o grande problema que nós temos hoje é que a violência relacionada à arma no Brasil, ela é gerada pelo criminoso e não pela arma. A Polícia Federal alerta que o número de pedidos de porte de arma triplicou nos últimos quatro anos. E, muitas vezes, a intenção envolve vingança. A gente vê, assim, no caso, no dia a dia, pedidos que estão, assim, ainda muito próximos de fatos que marcaram a pessoa de atos violentos contra alguém da família ou ele próprio, que a gente conversa e tal, analisa os prós e os contras, ele acaba até saindo, às vezes, convencido de que não é o caso, aquele momento, de ter um porte de arma ou de ter uma arma, que ele foi mais por impulso. Para o delegado, ter mais armas em circulação pode aumentar a violência. Essa sensação de insegurança e esse aumento até estatístico de violência gera essa sensação na população em geral e a gente acaba sentindo aqui essa repercussão também. Não pode ser qualquer um. Tem que ter preparo psicológico, psicotécnico, técnico. O possuir a arma não quer dizer que tu estejas 100% protegido de uma ação criminosa.